É o Guilherme, vou te deixar crazy, vou te deixar sem reação e não vai ser o Guilherme 13 Não vai dar pra reagir nem analisar, desculpa mas nessa batalha eu não vou amaciar Eu não vou alisar, eu vou te amassar, você vai ter que aprender como que pega pra quebrar De verdade, isso aqui é pluralidade, quando eu faço a rap é sentimento que não tem maldade Apesar da ofensa, não tem desavença, eu faço a rima boa sim, que ela compensa A sua não compensa, te assinei a brasa, pra rimar do jeito que cê rima, fica na sua casa Tem resposta do outro lado, 30 segundos para o Guilherme, o DJ, sorta pra nós Não sou Guilherme 13, mano, pode pá, mas agora nessa fita eu vou falar Porque aqui meu mano, cê sabe que eu vou constar Não sou Guilherme 13, mas hoje tô louco pra te espantar E isso que cê tem que entender, porque aqui cê sabe, aqui eu faço o rap É da zona, zona 69 na padrinha, mas com seus amigos você só faz meinha Aê, vacilão, é certo que aqui você tá em contradição Sabe por que meu truta, eu explico proceder Prefiro ficar em casa do que eu vi, eu encosta que nem você É isso que você tem que entender, então agora truta, mandou a cultura rap É isso que você é vacilão, você tá fudido, dentro de nós sempre temos um dragão Aê, pela ordem, barulho para a Frão Barulho para Guilhermão 1 a 0 Guilhermão, o dragão, terminou, volta, vai DJ V Isabela Você tá capta, eu tô me disse Naturas também, mano, pode crer Hoje eu te amarım, você me pergunta quem que atirou em você É isso que você vai ter que sacar Ideia boa, truta, sabe que eu tô pra constar Porque cê sabe mano, aqui você não aguenta comigo, amigo truta Por isso tá perdido, sabe por quê? Na moral, eu não sou dragão, mas aqui no flow sou ocidental É isso que você tem que sacar na rinha nessa treca Porque aqui você não passa de um pivete Porque aqui meu mano, você se acaba Não é shaylong, mas ele rimando tá cheio de marra É isso que eu tenho que falar É certo que agora eu chego pra constar Porque aqui cê sabe, eu mando na moral Hoje eu te espanco e ainda vou ter a revanche com o Fractal Caramba hein, mata um do grupo que quer matar o outro Tem resposta do outro lado, 30 segundos para a flow Sorta DJ, cuidado hein Betinho, próximo é você hein mano, tá chegando hein É, pediu pra acelar, então acelere Esse é o dragão só se for dragão da Daenerys Cê entendeu por que minha rima é fera E shaylong não realiza seu pedido nem com as sete esferas Não adianta juntar, não vai pegar Desculpa, mas hoje eu vou te amassar Porque eu te bato e te deixo manto Cê só rimaria bem ali naquele banco Cê entendeu onde isso se encaixa Porque cê é burro e não consegue pensar fora da caixa Cê não tenho pensamento Desculpa, eu te destruo e trago entretenimento É dragão que solta fogo de gelo Desculpa, mas aqui pra você não tem zelo Cê entendeu que cê não aguenta Vem sendo dragão soltando fogo A sua cima cê esquenta Eita, gente, é louco, hein Não, nem começa Barulho para Guilhermão Barulho para Frão Terceiro round, parou aí Só fora da caixa, hein, rapaziada Passa aqui Terceiro e decisivo round Guilhermão na voz, bate e volta DJ, aperta o play E sorte, vamos que vamos E mata, mata, mata E mata ele E mata, mata, mata O meu lugar é no campo Eu represento a rua Eu vivo fazendo freestyle pra morador de rua Se você não faz isso Não posso fazer nada Cê fala de quebrar Eu represento minha quebrada Toda coisa que cê não pode fazer É certo que aqui Infelizmente cê vai regrecer O hype tinha falado de fake Não se enconrói A sua cara, meu mano É fake, dói Mas rima pra morador de rua Tá bom, doutor? Pra eles eu faço evento Dou um roupa e cobertor É isso, rima não é nada Você vai rimar pros caras ruins Eles dão risada da sua cara Cê entendeu? Sua rima não compensa Mano, aconselho, abaixa sua cabeça Cê tá muito emocionado e muito estressado Não, Guilherme, deixe Não tenha punchline que é pesado Cê falou que faz de graça, vacilou Eu fui no seu show E por que de mim você comprou cincão? Aí, é isso que não dá a rima errada Não quero nem saber as verdades Jogo na cara Ah, assim você não manda bem Cobrei em cincão Se eu soubesse que será Se com certeza eu cobrava cem Não compensa nem entrar Não adianta rimar A mim você não vai se equiparar Esquece a nota de cem Cê desanima Você fala de cem Vendo você rimar Que cê é sem rima É isso que você tem que sacar Vacilão É certo que os setenta Eu represento minha nação Falou da nota de cem Aqui não se queixe É nota de cem Logo eu lembrei do peixe Então agora Eu deixo você aqui na mágoa E dentro da batalha Cê é um peixe fora d'água O que é isso aí, né?